Hoje os negros, a gente tem mais oportunidade de estudo, de fazer uma faculdade, que antigamente o negro não tinha essas regalias que tem hoje. Então hoje eu acho que mudou muitas coisas. A situação do racismo, eu acho que isso aí não vai acabar nunca, mas sobre a igualdade, está melhorando.